Revelado pelo Fluminense, Volante disputou 12 jogos pelo Tricolor. Quando esteve no Macaé, disse estar com dores para desfalcar o time em jogo que caía no mesmo dia do próprio casamento. Investigado pelo Ministério Público de Goiás, Fernando Neto, de 30 anos, foi revelado pelo Fluminense. Participou do projeto Tricolor na Eslováquia e já alegou estar machucado para perder jogo decisivo pelo Macaé que caiu no mesmo dia do próprio casamento. Mas em mensagens, Fernando Neto tenta aliciar Bauerman, diz ter dado botinada para levar cartão e faz piada. É fácil demais. Nesta terça-feira, o G divulgou uma conversa de Fernando Neto com Eduardo Bauerman que está presente na denúncia do MP. Nos prints, o Volante, atualmente no São Bernardo, procurou em 2021 um zagueiro, à época no América Mineiro, com oferta de R$ 60 mil para levar um cartão amarelo nas rodadas finais do Brasileirão. Na conversa presente na denúncia do MP, Fernando Neto, que à época defendia o operário, disse ter participado do esquema e recebido um cartão amarelo, após cometer falta no atacante Luciano Juba, do esporte em jogo válido pela Série B. Veja o lance acima. Essa partida também está entre as investigadas. Mas em mensagens, Bauerman cogita ser negociado para pagar apostadores e recebe ameaça. Merece morrer. O primeiro jogo de Fernando no time principal do Fluminense ocorreu em 2013. Ele subiu ao profissional após ser vice-campeão da Copinha de 2012 na equipe que também tinha Fabinho, hoje no Liverpool. Logo na estreia, Fernando Neto foi titular da equipe de Abel Braga que venceu Nova Iguaçu por 2 a 0 no Campeonato Carioca. Naquele ano, atuaria mais duas vezes, ambas pelo estadual. No ano seguinte, teve o primeiro empréstimo da carreira para o Passos de Ferreira, de Portugal. Na volta ao Flu, atuou quatro vezes no segundo semestre de 2014 pelo Brasileirão. Os números dele pelo tricolor foram retirados do site flusal.info. Mas Eduardo Bauerman é afastado do elenco do Santos Casamento em dia de jogo decisivo. Em 2015, Fernando Neto disputou dois jogos pelo Fluminense, sendo um amistoso na Florida Cup, mas depois foi emprestado ao Macaé para a disputa da Série B. Por lá, assumiu a titularidade na segunda metade da competição jogando mais como meia, apesar de ser lateral esquerdo de origem. Aos 22 anos, vestiu a camisa da equipe 21 vezes e marcou três gols. Porém, desfalcou o time no jogo mais importante da temporada. A última rodada contra o Ceará, em briga direta para se livrar do rebaixamento. Em 26 de novembro daquele ano, o G publicou reportagem que informava que o meia do Macaé estava com dores no joelho e, por isso, ficaria fora da partida de sábado. Sábado este em que também estava marcado o casamento do jogador. Fernando não havia comunicado à diretoria do Macaé pedindo a liberação do jogo, como é costume nesses casos. O gerente da equipe na época, Gustavo Mendes, disse que havia sido pego de surpresa. Como dor é algo subjetivo e os exames não constataram lesão, ele não foi relacionado. No dia seguinte à veiculação da reportagem, o presidente do Macaé, Mirinho, criticou o jogador. Quem paga o salário dele é o Fluminense. Quem paga o apartamento dele sou eu e o condomínio é ele, Fernando Neto. Agora, para se ter uma ideia, o condomínio dele está atrasado em mais de 3 mil reais que eu fui descobrir ontem. Quer dizer, ele já foi embora e pegou as coisas dele. É um jogador irresponsável, eu estou apavorado. Nunca esperava isso. Eu preferia que ele falasse a verdade, tem um casamento, queria ser mais bonito, e a sair daqui por cima a cima, entendeu? Vários clubes na carreira. Com a derrota do Macaé para o Ceará, a equipe do Norte do Rio de Janeiro foi rebaixada, e Fernando Neto retornou ao Flu. Mas ele não ficou na equipe. Emprestado para a Vila Nova em 2016 e Santos André no ano seguinte, só voltou a jogar uma partida pela equipe que o revelou em 2018, após passagem pelo Samor em Projeto Tricolor na Eslováquia. Entre outubro e novembro daquele ano, jogou em três derrotas, todas como titular no Campeonato Brasileiro. Em 2019 foi emprestado ao Paraná no último ano de vínculo que teve com o Fluminense, mas não atuou mais pela equipe Tricolor. Em 2020, assinou com Vitória e ficou em Salvador por duas temporadas. Anunciado como reforço do Cruzeiro em um pacotão no fim de 2021, não chegou a estrear pela equipe. Já que Ronaldo assumiu a administração da SAF da Raposa no início do ano seguinte e desfez algumas contratações, em 2022 atuou pelo operário do Paraná. Atualmente ele está no São Bernardo, que na última segunda-feira se posicionou sobre a matéria da revista Veja, que havia divulgado o envolvimento do jogador da equipe paulista. Veja a nota do São Bernardo. Sobre matéria veiculada pela revista Veja nesta segunda, 8 de maio, o São Bernardo UFC esclarece que a guarda das autoridades informações concretas, pois a investigação e apuração de fatos relativos à denúncia de manipulação do mercado de apostas está sob segredo de justiça. Temos a obrigação de entender se houve realmente algo relativo ao atleta Fernando Neto, que foi contratado pelo São Bernardo. Somente neste ano e a denúncia da revista fala em um jogo na temporada passada, quando o jogador atuava em outro clube. Destaca o executivo de futebol do clube Lucas Andrino.